No próximo capítulo da novela Família é Tudo. Lutão realiza uma boa sequência de manobras e vence a primeira etapa do campeonato. Enéas segue Netuno Léo. Leda questiona a Guto sobre sua volta para a gravadora. Vênus incentiva Tom a voltar para o Scat. Cleberson e Arodinho mudam o visual de Chicão, sem sua permissão. Otto alerta seu cúmplice que Enéas conhece Netuno Léo. Luca pensa em ajudar a fundação de Vênus. Hans manda um capanga ameaçar Henrique e sua família. Chantal se assusta com o traje escolhido por Lupita, para ir à festa com Júpiter. Vênus compra roupas para Netuno Léo. Henrique chega para divulgar o laudo sobre as imagens que condenaram Electra. Tchau. 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 Tchau.